E aí, Tainara, já está indo? Está toda equipada aí, o que você está indo fazer? Agachar, olhar para trás. Tudo isso para quê? Para assaltar de paraquedas? Vai se jogar do avião. Quantos anos? Meio do rio, direto do rio. Está ansiosa? Deixa eu ver a mão, se está tremendo. Vamos nessa então. Toca aí, bom salto. Olha que eu bater no teu braço. Voltar, gente. Já vou, eu vou, mas volto. Pretendo voltar. Tomara que ela volte, tomara que ela volte. Primeira, subir. Que bem, que pedaio, né? O que, senhor deu lá fora? Não dá. Está tranquilo. Segunda metade, cara. Segunda metade, já chegou. Ai, que peda. E aí, caraca. E aí, vamos. E aí, vamos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Dá um alô aqui, o que você achou do salto? Eu achei que está claro Bom demais, fala aí Iêêêê Passei na nuvem, fala Na nuvem Na nuvem A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL